O Repórteres agora sou daqui com os policiais da Rony, aqui consegue fazer a prisão desse rapaz aqui que tava com a moto roubada, arma de fogo. Essa moto aí seria de que você tinha roubado, meu jovem? Ah, eu comprei, hein, senhor. Pagou quanto nela? Roupou de R$6,00. Ah, não, você não roubou ela não, foi? Não, senhor, roubei de quem? Eu comprei do cara, do irmão aí. Por R$6,00, rapaz, a moto dessa R$6,00 aqui tá de graça, tu não achou que não era roubada, não? Ah, com certeza, eu sabia, senhor. Ah, então tu sabia que a moto era roubada, aí no caso tu tá sabendo aí que tá sendo um receptador. Ah, sim, senhor. Já tem passagem por roubo de moto, as informações da polícia? Nunca foi preso? Não, já foi preso, mas com esse tipo não. Qual foi tua bronca? Meu foi R$15,00 mesmo. R$15,00 mesmo, R$15,00, assalto? Foi, sim. E aí tu pagou R$6,00, sendo nessa moto, usando aqui, aí não tava armado? Não, tava armado. Meu arma fora, o que que tu ia fazer com ela? Não, eu ia armar fora não, com esse lado. Mas a placa aqui, as informações da polícia, que tu clonou a placa da moto? Ah, eu já comprei desse jeito aí, senhor. Clonada. Ah, já disse. Então tá aqui, ó, a motocicleta, a placa, as informações que é clonada, a placa é O, DU4833, assim os policiais da Rony, consegue fazer a prisão desse rapaz aqui, ele, meu amigo, tava aí os motoqueiros da Rony, foi na região do bairro, qual foi o bairro lá, policiais? Proximidades lá do Balão da Coca-Cola. Como foi, ele avistou a viatura, as motos? Fui no trio de moto e parou a moto ali, próxima praça lá, voltando pra fazer a abordagem, foi verificada a placa, a placa totalmente diferente do chassi e do bateu. Foi puxado pelo copão e deu como roubada pelo chassi. E ele relata que comprou R$6,00, a moto dessa aí é mais barata que é uma bicicleta. Comprou lá no Verdão e sabia que era roubada. Comprou no Verdão, rapaz, ele comprou no Verdão, é, tu comprou no Verdão ali, qual local ali do Verdão, na presa ali? Já falei, mas tu falou no Verdão. Não, já falei, já falei. R$600,00, aí o cara chegou aí, compra aí por R$600,00, era R$1.000, aí não, R$600,00, eu pago R$600,00, foi assim? Não, mas como foi que tu chegou lá, o cara te ofereceu, tu foi lá no Verdão? Já falei, já. Como é teu nome? Como é teu nome aí? Então tá aí esse rapaz aí, meu amigo, ele aí tava lá comprando a moto por R$600,00, aí o trio de moto Rony no Brinco de Serviços, tira mais uma moto de circulação roubada, com certeza o dono vai aparecer dessa moto aqui, a moto preta, acho que é, que moto você tá aí, R$150,00, qual é essa moto aí? Tu compra a moto, tu sabe, rapaz. Então tá aqui, a gente vai esperar aqui a saída deles, aqui os policiais da Rony, da moto trio Rony aqui, consegue fazer a prisão de uma moto roubada, ele tava desfilando, querendo ganhar as gatinhas aí, mas só. E dessa vez as gatinhas vai tá mais na central de flagrante, entendeu, meu jovem? Diga aí, não é isso? Diga aí, fala, diga aí, fala. Quer se defender, diga alguma coisa? Vai cheirar o policial mesmo? Não, não, não. Tá cheirando aí, o policial tá aí, ó. É a entrada dele aí, a gente tentando pegar ele aqui, mas aí os policiais conseguem fazer a prisão, e a gente resistindo mais um flagrante do repórter. E aí E aí E aí E aí